5, 1, 2, 3 é fecho Algumas coisas são naturais, se tornam naturais. Nós nos acostumamos a elas e elas se tornam parte da rotina, para o bem ou para o mal. No caso do Rio de Janeiro, para o mal, a violência, a iniquidade, a injustiça, o racismo, a brutalidade da polícia, sobretudo contra jovens negros e pobres nas favelas, todos esses fenômenos vão se tornando usuais a tal ponto que nós os assimilamos como se eles fossem parte da paisagem. Isso é terrível, isso é trágico, porque nós não nos indignamos mais ou não nos indignamos tanto quanto deveríamos e não reagimos, não resistimos, não investimos para transformar isso. Mas há também a naturalização do que é bom. A gente tende a se acostumar e algumas coisas se tornam parte do nosso cotidiano. Uma delas, de novo no Rio de Janeiro, é a presença de Marcelo Freixo na Assembleia Legislativa. Isso se tornou parte do nosso cotidiano e a parte boa, virtuosa do cotidiano. Sempre que surge uma violação grave, nós nos lembramos do Marcelo, nós telefonamos para o Marcelo, ele está sempre acessível, está sempre alerta, de madrugada, durante o dia, a qualquer hora. Ele está sempre presente, investindo todo o seu capital político, toda a sua liderança, toda a sua energia incansável na luta pela democracia, pela justiça, pelos direitos humanos, resistindo às várias formas de violação dos direitos que têm se multiplicado, infelizmente, no nosso Estado. Só que a presença de Marcelo, que passou a ser decisiva para nós na Assembleia Legislativa, não é natural, a gente não colhe da árvore como um fruto. A gente tem de construir, construir politicamente, e nesse momento, pelo voto. É preciso que cada um de nós reconheça que Marcelo é indispensável no Rio de Janeiro, sobretudo nesse momento. A presença de Marcelo Freixo na Assembleia Legislativa, que depende, entretanto, do nosso voto, é indispensável para a construção de uma cidade, de um Estado, um pouquinho menos injusto, menos iníquo, mais democrático. E nós precisamos do seu voto, nós precisamos do meu voto, nós precisamos expandir essa demanda, esse desejo, essa consciência por todo o Estado. 51, 2, 3, é Freixo!